Música Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Mulheres da Conecta Mais. Lembramos de agradecer os nossos patrocinadores. Lojas Beneduzzi, Interne Móveis e Decorações, Gisele Caletti Botique, SIC Idiomas, Espaço Prisma, Tabacaria Número 1, Equalizador Água da Vida e Cláudio Store. Lembramos que estamos no primeiro programa Mulheres de 2021. Aproveitamos a oportunidade para desejar a todos um feliz ano novo, com muita saúde, muita paz, muito amor e muita prosperidade. Na noite de hoje, eu estou acompanhada aqui no estúdio da minha colega, Tânia Perusso. Boa noite, pessoal. Renovando os seus votos e aproveitando para desejar para toda a equipe da Conecta Mais, né? O nosso mais sincero, os votos de muita paz e muita saúde. Tá? Beleza. E a nossa colega, Roberta Pegoraro, também participará do programa via Skype. Boa noite, Roberta. Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar participando do programa. Essa tecnologia nos traz isso, né? Coisa boa estar com vocês. Um feliz ano novo para todo mundo, para o pessoal da Conecta, para todos os presentes, para todo mundo que nos assiste. E bem-vinda aqui, Karine. É um prazer ter uma profissional excelente, uma amiga no nosso programa hoje. Ótimo programa para nós. Lembramos que estamos ao vivo e você também pode participar, nos enviando questionamentos, comentários ou sugestões. E para começar o ano de forma bem positiva, nós escolhemos um tema que vai dar muitas dicas para melhorar a nossa vida. O tema de hoje é a autoestima da mulher. E a nossa convidada especial é a psicóloga Karine Salve. Bem-vinda, Karine. É o nosso programa. É uma honra recebê-la aqui. Muito obrigada, Gurias. Obrigada pelo convite. Obrigada, Conecta Mais, né? Por me receber. E eu acredito que hoje, depois desse programa, muitas mulheres vão se sentir melhores. Em função do que a gente vai conversar aqui. Esclarecer. Exatamente. Eu tenho muita expectativa sobre tudo que você vai dizer, porque eu já vi a pauta. Vamos lá. Até porque, Karine, a autoestima, hoje em dia, é uma palavra muito usada, né? Por muitas pessoas. Mas, muitas vezes, a gente não se aprofunda muito sobre o assunto, né? Certo. Então, para darmos início ao nosso bate-papo, nós gostaríamos que você explicasse, para as pessoas que estão nos assistindo, o que é autoestima. Certo. A autoestima é a nossa capacidade de se amar, de se gostar, é aquele afeto que nós temos com nós mesmas. E eu vou contar, sim, um pouquinho de como começou esse meu processo e o trabalho. Perfeito. Para as pessoas em casa entenderem. No início do meu trabalho, eu comecei na área clínica em 2013. E eu atendi a todos os públicos. Crianças, adolescentes, adultos e idosos. E, meio que naturalmente, assim, de uma forma bem orgânica, o público das mulheres, jovens, mulheres, foi se destacando, assim. E, principalmente, nessa área da autoestima. E foram te selecionando. É, isso aí. De uma forma bem natural. Isso. E aí, eu fui percebendo, assim, que era uma demanda que sentia uma necessidade de ser trabalhada, sabe? E é bem interessante a quantidade de mulheres, né? Que precisam dessa atenção. E é como tu disse, Verediana, é uma palavra bem em voga, sabe? Que está bem em alta e que se fala, que se aprofunda pouco. Exatamente. Até porque a própria palavra, por si só, ela já tem um conceito bem amplo, né? Auto, a gente se reconhecer, né? Se ver. E estima-se gostar de si mesmo, né? Certo. E o que é importante, assim, as pessoas saberem? Como as pessoas devem se gostar? Porque não é uma questão muito fácil, né? Sim. As pessoas, principalmente as mulheres, que é o que a gente está falando aqui, está colocando em alta. As mulheres são bastante críticas, né? Consigo mesmo. Pegando a carona da tua pergunta, Veri, Karine, assim, a mulher, ela te procura, ela não vai te procurar dizendo assim, eu vim fazer uma consulta contigo, eu vim ouvir as tuas orientações, porque eu tenho autoestima baixa. Dificilmente a pessoa se identifica com isso, né? Tem algumas que sim, mas a maioria não. Elas vêm com problemas de relacionamento. Isso aí. Elas vêm com problemas no lado profissional. E aí elas vão se dando conta que é a autoestima que está ocasionando esses problemas. A falta de... É, a falta de autoestima. Mas uma coisa bem interessante que tu colocou, Viridiana, é que eu fui percebendo ao longo dessa jornada que muitas mulheres que chegavam no consultório, elas tinham tudo para se sentir empoderadas, se gostarem, por conta das suas histórias, ou das suas vivências, da situação real de vida delas. E elas não se sentiam assim. E aí vem essa questão, que é uma questão da mulher atual, da mulher contemporânea, que é o alto nível de exigência, essa perfeição com relação a todos os aspectos da vida. Tipo? Relacionamento, profissão, aparência. Então, assim, é um nível de exigência que é impossível de alcançar. Isso. Na verdade, a mulher tem que ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa amante, uma excelente profissional. É. Né? E ainda tem o corpo jovem, se tem sorte, se for jovem. Se não for jovem, ela tem que ir em busca do corpo, né? Perfeito. É. Exatamente. E não, né? Não. Não. O mundo real é diferente. O mundo real é diferente. Então, se cria, o que eu fui observando, assim, que se cria uma vida que é ilusória, que é impossível de atingir, né? E na terapia é possível trabalhar essas questões, né? De que forma, Kari? De que forma? Tu pode dar uma dica para as nossas mulheres que estão assistindo e que estão se identificando nesse quadro. Tá. Como é que, o que você poderia dizer para elas? Cada caso é um caso específico. Claro. No geral. É bem difícil de tu dizer assim, ah, existe... Eu não gosto daquelas coisas assim, ah, sete dicas para autoestima. É. Para atingir a autoestima. Porque é, cada caso é um caso. Claro, demandam várias sessões, várias coisas, mas é como é que é condensado o tempo, né? A gente quer aproveitar o máximo. A gente começa com autoconhecimento. Boa. Eu gosto muito de trabalhar com a questão de intensificar as habilidades dessa mulher, sabe? O potencial dela, dela não ter vergonha da história de vida dela, dela saber de onde que ela surgiu, de focar mais na essência, porque como existem muitos padrões e modelos, a tendência é que a gente foge daquilo que é nosso, sabe? Então, eu foco muito nessa questão das habilidades, de... A pessoa se aceitar como é isso. Exatamente. A máxima de dizer, é... Acredito também que a pessoa tem que reforçar as suas qualidades, né? E muitas vezes a gente faz o contrário, né? Um errinho que a gente comete, a gente fica se culpando por aquele erro... Perfeito. ...perto de vários acertos que a gente tem, né? Aliás, a culpa, eu acho que é uma coisa terrível, né? E também é uma situação, assim, que se depara muito em consultório, é essa questão do medo de errar. Ser que se permitir errar, né? Errar eu acho que faz parte, né? Faz parte. E a gente tem que usar o erro pra criar novas estratégias, pra não errar, né? E pra se experimentar, porque se tu não erra, tu não se experimenta... Então, eu acho que o processo de tu errar e acertar, errar e acertar, é muito do ser humano. Nós não somos robôs. Certo. Nós somos seres humanos. Nós não temos uma programação, né? É. Exatamente. Na verdade, a perfeição não existe, né? Não existe uma pessoa perfeita. Todas as pessoas têm um defeito, têm uma dificuldade, né? E as pessoas têm que saber exatamente, assim, enaltecer suas qualidades, suas virtudes e deixar de lado os seus defeitos, né? É, ou também aceitar esses defeitos, sabe? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade de entender que o ser humano tem a sombra e tem a luz, né? E daqui um pouquinho, ó, a sombra, ela também precisa ser olhada, porque a gente tende a mascarar, né? Então, se a gente tem esse processo amoroso de aceitar, né? Que também sou uma parte sombra, é mais fácil. Camila, pra dar sequência ao nosso bate-papo, assim, ó... Eu acho que seria interessante que você explicasse a diferença, porque nós temos a alta autoestima e a baixa autoestima, né? Até agora a gente falou bastante de baixa autoestima. Certo. Então, qual seria, assim, a diferença, assim, na tua... Para as pessoas que, porventura, não saibam, né? Certo. Essa é uma boa pergunta, porque as pessoas acabam confundindo a autoestima alta com a autoestima. Vamos falar em elevada, então. Então, elevada a autoestima... Fica mais fácil. ...e baixa autoestima, né? Com uma pessoa... Porque, realmente, assim, ó, te interrompendo, as pessoas confundem, né? Confundem. Porque, ah, eu tenho autoestima, mas a minha autoestima é elevada ou alta, né? Ou ela tá no nível baixo, porque a palavra confunde, né? Sim, é. O alto é de alto eu. Isto. Não é de alto com L. É, de... Mas, e quando a gente fala alto com L, é que ela está elevada, né? Entendi, entendi. Então, muitas pessoas confundem que a autoestima elevada é uma pessoa, talvez, metida, arrogante, prepotente... Questão de ego. Isso, questão de ego. Mas é muito... Não tem nada a ver com isso. Uma autoestima elevada é aquela pessoa que se ama e quando ela se gosta, quando ela é generosa consigo mesmo, ela consegue se doar pro outro. Ela consegue ter essa abertura pro outro, sabe? Então, a pessoa prepotente, arrogante, ela tem esse bloqueio com o outro. Então, acho que é uma forma de a gente identificar fácil. Isso. Seria um nível, assim, saudável de autoconfiança. Isso. Isso aí. E não tem nada a ver com beleza física, gente. Nem consumismo, né? Entendeu? Não tem nada a ver com beleza física, Karine. Frisa esse lado, assim, porque eu acho que tem muita gente, tem muita mulher que, né, que ela precisa ouvir isso. Né? Sim, sim. Desse lado de, assim, ó, não tem nada a ver com beleza física, com estar mais magra, mais cheinha, mais gostosa, menos gostosa, não é verdade? Uma das maiores queixas do consultório, Tânia, é essa. Que triste isso, né? Mas tu sabe que um gatilho de vulnerabilidade da mulher, que a mulher se sente constrangida, é a aparência física. Certo. E o homem, ele se sentir fraco. O homem, o ponto de vulnerabilidade dele é a fraqueza. Fraqueza em que sentido? Ah, dele não ser forte o suficiente pra proteger a sua família. A família, tá. O homem é competidor, né, a energia masculina, ela é competidora. Então, quando ele perde, ele tá se mostrando mais fraco, enfim. E aí, o que eu tava falando que eu me perdi? Da mulher, que a mulher é a aparência física. Ah, é, isso. Então, aparece muito essa demanda de mulheres que têm autoestima baixa por conta da aparência. A Roberta, eu acho que quer fazer uma colocação. Fala aí, Roby. Pra proteger a sua família. O homem é competidor, né? A energia masculina, ela é competidora. Então, quando ele perde, ele... Oi, Roby. Quer fazer uma colocação? Quero, sim. Então, eu queria saber em que momento da vida, Karine, as pessoas decidem buscar por ajuda. E também, o que que a terapia ajuda pra essas pessoas quando elas têm autoestima bem baixa? Qual é o resultado que essas pessoas têm com essa terapia? Tá. Geralmente, elas procuram a terapia quando tá no limite. Certo. Não procura como modo de prevenção, sabe? Quando já tá no nível bem elevado. Sim, porque não tem mais o que fazer, já sofreu o suficiente e aí elas vão em busca, né? Isso, e o ideal seria procurar antes. Quando sente que o negócio não tá legal, é o momento de eu procurar ajuda. Que te sintoma, por exemplo, no início? No início de uma baixa autoestima. É quando tu não rende mais no trabalho, quando tu sente que a tua vida conjugal não tá mais a mesma coisa. Porque ela afeta em todos os níveis, todos os setores. Em todos os níveis. Então, assim, daqui um pouquinho tu nem se dá conta que é autoestima, né? Que são outras coisas que estão te afetando e aí tu vai pro consultório, pra terapia. Perfeito. E tu vê que talvez seja a tua autoestima abalada. E a outra pergunta da Roberta é o que que é trabalhado em terapia, né? Então, em quatro sessões, assim, a gente vê transformações maravilhosas, sabe? No processo de terapia. Eu gosto de trabalhar rápido, pra que a pessoa se sinta estimulada à mudança. Exato, exato. Então, em quatro sessões, tu vê, assim, mudanças e eu tenho mulheres maravilhosas, assim, que tiveram mudanças fantásticas durante o processo terapêutico, né? Que mudaram em todos os níveis de vida e aí elas chegaram abaladas por causa de um término de relacionamento. E aí já engrenaram, talvez, em outro relacionamento e mudaram a vida profissional. Então, a terapia ajuda muito. Claro que eu vou puxar brasa pro meu assado, né? Dizer que a terapia é maravilhosa. Mas quem tá no processo, pode confirmar. Com certeza. E outra, é disso que nós estamos falando hoje, então, perfeito. Veri, contigo. Nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta em seguida. Fiquem conosco, que o assunto hoje é muito interessante. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi, você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. A 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interne. Móveis e decorações. Para mulheres de atitude. A Gisele Caletti é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Caletti. Conheça a SIC Idiomas com metodologia exclusiva e apoio do material de Cambridge. A SIC Idiomas atua desde 2003 no mercado de línguas, sendo referência em qualidade e trazendo o que há de melhor para seus alunos. Escolas em Nova Prata, Guabiju, São Jorge, Protásio Alves e Veranópolis. SIC Idiomas. Sabor e Aconchego é no Espaço Prisma. Músicas, convidados e bom humor. BNight. Toda quinta na Conecta Mais. Tabacaria número 1, em um novo local. Com estrutura e atendimento eficiente te esperando. Pague suas contas na Tabacaria número 1, Rua Flores da Cunha 630, próximo ao Cicrede Central de Nova Prata. Quanto vale a sua saúde? Para você que quer dar um basta nos problemas como coluna, artrose, artrite, gastrite, intestino preso, cálculo renal, asma, depressão, trombose, diabetes e muitos outros. Equalizador Água da Vida. Hora Bolas. Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais. O assunto de hoje é autoestima da mulher. E para conversar sobre este assunto, nós temos no nosso estúdio a psicóloga Karine Salve. Karine, nós vamos primeiro ouvir os recadinhos que a Roberta tem para dar. Vamos ver o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais. Está bem. Fala aí, Roberta. Que programa mais lindo, que delícia estar fazendo parte deste programa. Parabéns, está ótimo. A Kathleen Sense, então, está mandando aqui. Ótima profissional, Karine Salve. Eu amo o seu trabalho. A Patrícia Donadel, Karine, uma super profissional. E todo mundo aqui está assistindo também, estamos adorando. Então, parabéns. Continuamos lá, gente. Muito bem. Karine, dando continuidade, então, ao nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse agora quais são os principais hábitos que destroem a autoestima. Não só da mulher, de todas as pessoas, né? A gente leva como foco aqui no nosso programa as mulheres, né? Mas que destrói, assim, as pessoas. Os principais fatores. Sim. Acho que o primeiro é a comparação. A gente vive num momento que tem muita rede social e nós estamos o tempo inteiro sendo bombardeado, né? Por muitas informações e imagens de mulheres maravilhosas, empoderadas. Então, assim, a gente tende a se comparar. Se diminuir, né? E se diminuir. Só que a gente não pode resumir a vida daquela pessoa que está postando a foto, aquela foto, sabe? Aquela realidade ali da foto. Exatamente. Tem toda uma vida, tem todo um drama. Oi, perdão. Isso. Tem toda uma história atrás daquilo. Mas aí você está no teu problema, no teu desafio, na tua vida. Aí daqui a pouco, né? Olha como ela está feliz e olha como que eu estou. É. Exatamente. Então, tem muito esse processo interno da pessoa, né? De ela se avaliar e aquilo que ela... Comparação. É. E o que ela está sentindo é ela tender a intensificar. E o segundo, eu acho que é o vitimismo, sabe? O vitimismo é algo que danifica muito a autoestima. E tem muitas pessoas, assim, que não querem ser responsáveis por sua vida e ficam na... Sempre culpando os outros. É isso aí. Sempre o culpa é do outro, a culpa é do outro. É isso aí. Aí não assume uma postura de autorresponsabilidade. Então, eu acho que o vitimismo, ele mata com a autoestima da pessoa. E a pessoa se colocar também sempre em segundo lugar. É também um fator de... É. Sim. Existe algo que a gente trabalha em terapia, que era o equilíbrio do dar e do receber. Do receber. O fluxo do dar e receber, que ele precisa estar em equilíbrio. Então, quando eu me coloco em segundo lugar, eu estou desequilibrando esse fluxo. Eu estou dando mais do que eu estou recebendo. Então, isso mostra também... Karine, isso é uma coisa que toda mulher, eu acho que acaba passando por isso quando é mãe, né? É. É isso aí. Você coloca todas as prioridades na necessidade do filho, nas coisas que os filhos querem, que precisam e tal. E a gente acaba se colocando em segundo plano. Fala sobre isso, que é bem importante. Que quem é mãe já sabe que é assim. Mas daí, eu acho que nesse caso, até foi legal tu ter colocado, que nesse caso, o fluxo de dar e receber, ele pode estar em desequilíbrio. Porque a mãe, ela é pura doação, sabe? Eu acho que a mãe, na posição de mãe, ela tem que dar muito mais e ela vai receber muito pouco daquela criança, sabe? Porque a criança também, ela precisa do amor, do alimento, do cuidado físico, né? Então, é muito mais doação, né? Então, nesse caso, eu acho que a gente se doa e é um doar, que é uma entrega, que é... Não, é sem pensar em recompensa, né? É, é isso aí. Mas aí, nesse momento, Karine, eu acho importante frisar, que nesse momento em que a mãe, a mulher, está se doando, né, Veri? Ela está se doando e é importante, muito importante, o reconhecimento do parceiro nisso. Ah, é verdade, sim, exato. Que reconheça isso, que reconheça essa parceira. Porque nesse momento, a mãe, a mãezinha, a recém-mãezinha, ela já está com o corpo, né, fora de forma por causa da gravidez e tal. Então, ela já, naturalmente... Ela tem a questão dos hormônios, né? Ela já está com a autoestima dela. No nível baixo. No nível baixo, né? Então, assim, aí se existe uma compreensão do parceiro, eu acho que ela passa de leve nisso, né, Karine? Do parceiro e de todo o entorno, né? De todos os familiares, né? De todas as pessoas que estão ali, sendo a rede de apoio dessa mulher. Porque eu penso que depois da gestação, quando a gente ganha o bebê, é um momento muito... Nossa, delicado, né? É, muito... Crucial, né? Exatamente. Fala aí, Rob. Que é, Rob. Roberta? Então, eu tenho uma pergunta que, Karine, como é que funciona... Como é que funciona uma mãe com uma filha mulher, sabe? Eu acho que muitas mães, hoje em dia, as mulheres se cuidam muito mais. As mulheres são diferentes do que mulheres há 50 anos atrás. E a filha, é inevitável a comparação. Como é que funciona isso? A mãe é o espelho para a filha menina, para a criança menina que está ali. Então, é nesse processo, assim, desde quando na vida entra a uterina, né? O que a mãe sente, grávida, já está transmitindo isso para o filho, para a criança. E é muito legal, assim, porque como essa mãe se porta, como essa mãe é, a criança, a menina está ali o tempo inteiro imitando. Sim. É o exemplo, né? É o modelo. É o exemplo, é o modelo. É o modelo. E aí, é bem legal essa questão, assim, porque a autoestima da menina já é formulada ali, quando ela é criança. E a mãe, nesse processo, assim, ela precisa estar muito atenta a essa menina. E não colocar suas expectativas nela, porque nós, enquanto mãe, a gente tem muitas expectativas com relação aos pequenos, né? E isso serve tanto para menina quanto para menino. A gente gostaria que fossem bem-sucedidos, a gente gostaria que fossem comportados, a gente gostaria, né? E, só que... E, às vezes, as escolhas deles são diferentes do que a gente espera, né? Isso. E devem ser respeitadas. Isso. E daí, quando a gente vai minando essa natureza da criança, é que a gente vai afetando a autoestima. Uhum. Né? Porque daí a gente muda aquilo que ela realmente é. A essência dela. A essência dela. Eu tenho uma situação, assim, uma história para contar com relação a isso, de quando a minha menina era a mais velha, ia para a escola. Os primeiros anos de escola, ela queria ir para a escola de pijama. Tá. E eu dizia, Ana Clara, não dá para ir de pijama para a escola, todo mundo vai de uniforme, não tem como ir de pijama. E daí ela me disse, assim, ela devia ter uns três a quatro anos. Ela disse assim, mãe, deixa ser quem eu quero ser. Ah, meu Deus. Já tinha o processo de autoconhecimento ali. Isso. Então, assim, isso que a gente tem que pensar, que é uma criança, mas é uma criança que daqui a um pouco é muito diferente do que nós, de nós. Pais, sabe? Assustador, né? É assustador. Porque a gente gostaria que fosse os modelinhos, assim, e aí tem muitas questões, assim, para avaliar. Mas essa questão do ambiente familiar, eu vejo, assim, que às vezes eles podem ser os grandes vilões, né? Da autoestima, de provocar uma autoestima baixa. Porque se uma criança vive numa família onde o nível de cobrança, de exigência é muito alta, e a criança não consegue atingir as expectativas dos pais, a criança vai se frustrar e vai abalar a autoestima dela, né? Certo. E vejo isso e falo isso pela experiência que eu tive, né? Na escola, enquanto professora. E no contrário também. Quando a criança convive num ambiente familiar em que os pais, enfim, quem mora com a criança, ficam falando o tempo inteiro, você não é capaz, você não sabe. Sem dúvida. A gente já ouvia muito, assim, tem problema de cabeça. Ah, ele não aprende. Até outros termos que a gente nunca deveria usar, né? Então, ali já, a criança já nasce com autoestima super abalada, né, Karine? Certo. E ela vai se apagando. Na verdade, o âmbito familiar é o responsável. É o responsável. E isso ela vai carregar pro resto da vida dela, né? Ela vai ter que procurar uma ajuda profissional pra... É, eu tenho muitos, assim, muitas mulheres que... É legal essa tua colocação. Que me procuraram, assim, por conta dessa situação familiar. E depois isso foi acontecendo na escola, sabe? Foi uma extensão na escola. Então, é um padrão que vai se repetindo. E a gente precisa aprender a cortar. E na terapia é que a gente aprende a cortar os padrões. Isso, Karine. Que é muito importante isso. Porque daqui a pouco o pai, a mãe faz com o filho, porque eles também receberam isso. E eles vão... Reproduzindo. Reproduzindo o filho. E o filho vai reproduzindo, né? É. Isso é verdade. Cortar é quebrar os padrões, né? Quebrar, é isso. Acho que a Roberta quer falar. É, Roberta. A Roberta vai se repetindo. Fala, Rô. Exato. Ouvindo você falar, eu vejo isso muito na escola também. Com essa expectativa dos pais que chegam e achando que os filhos têm que dar o que eles não puderam ter. Os filhos é que têm que ter agora e têm que dar esse retorno para eles, né? Os filhos têm que mostrar que são os mais inteligentes, os que sabem falar todas as línguas. E não tem mais tempo de ser criança. Então, isso deve estar sendo um problema bem grande, até porque, se a gente olhar, voltando atrás, claro que nós não somos tão velhas assim, mas em todos os casos, se a gente voltar na nossa infância, a gente não precisava de ser um psicólogo, né? E hoje, as crianças, a primeira coisa que acontece é as crianças precisarem ir para um psicólogo, as crianças precisarem procurar alguma ajuda, e muito é por causa disso mesmo, né? Então, eu acho que realmente essa fase em que a criança está passando, esse problema de comparação entre outras crianças, porque olha, a sua coleguinha está fazendo, a sua coleguinha consegue, isso é o grande problema que sim, que vem de casa, porque eles admiram o pai. Eles admiram, e daí chega na hora e os pais mostram que não, que eles não estão dando o que os pais esperavam. Então, eu acho que isso é um grande problema, né? É verdade. Bem colocado isso que a Roby falou, de jogar a expectativa do filho, as expectativas dos pais no filho. E aí, começa a machucar a autoestima, né? Isso, começa a... a criança começa a entender que ela é inadequada. Isso. Sabe? Não pertence ao meio. Isso, que ela não é aceita da forma como ela é. Isso. Isso eu tive que aprender muito com a minha pequena, porque ela é uma criança mais agitada, então, assim, nós somos mais calmos, mais tranquilos, ela é mais agitada, só que é muito da essência dela. Uhum. Sabe? Exato. Quem tem mais do que um filho sabe como é que é, né? É que um é totalmente diferente do outro. E, às vezes, a gente ouve os pais falando, né? Mas eu eduquei os dois, os três iguais, né? Da mesma forma, igual. E cada um saiu diferente. Não adianta, né? Tem a questão da essência, da personalidade, né? De cada um. Karine, falando em baixa estima, essa criança que a gente está se referindo, que vai sofrer esse tipo de situação no seio familiar e vai levar para a sua vida, ela vai ter uma autoestima baixa e isso vai fazer com que ela contamine todas as pessoas que estão ao seu redor também, né? Não é só um prejuízo da pessoa, principalmente quando for adulto, né? Não só adulto, criança também, mas quando for adulto, porque quem de nós gosta de conversar ou conviver com uma pessoa que está sempre para baixo, sempre pessimista, sempre mal-humorada. Mal-humorada. Vitimismo. Vitimismo, né? Então, acredito que a pessoa vai criar um problema para as pessoas que a rodeiam também, né? E não só nesse lado da socialização, mas também na questão do trabalho, né? Sim, em todos os aspectos, sabe? E eu penso que essa questão, assim, de uma pessoa difícil de se conviver é comum e realmente é fato, sabe? Uma pessoa mal-humorada, uma pessoa pessimista, uma pessoa que sempre vê o lado ruim das situações, não consegue ver o lado positivo, então isso é bem comum e acontece muito, né? Bem recorrente. Eu acho que a Roberta quer falar. Os recados, eu acho. Roberta? Essa questão, assim, deu... Então, os nossos recados, o pessoal do Facebook hoje está milhão. A Tayane Ferreta, então, amiga e uma ótima profissional. Maria Helena Pegoraro, ótimo, gurias, parabéns. A Melânia, salve. Minha tia. Todos nós deveríamos fazer terapia. Obrigada, Mel. Então, Tayane, super tua funk. Legal, obrigada. A Alvira Bebe. Bem interessante o tema. O Guga, saudades de você, meu amor, saudades também. Lindo programa, gatonas. Ótimo assunto. A autoestima realmente é um veículo que nos impulsiona para a vida. Uma pena é que a maquiagem não está aparecendo porque eu vi no salão da Glaucia que estava e eu não consegui ver mais. Mas, enfim, eu... Tá aí. Mas a Rosalba também está gostando do programa. Então, continuamos aí. O programa está super interessante mesmo, gurias. E eu queria sair para poder falar mais sobre esse assunto maravilhoso. Legal. Ah, a Mona mandou aqui, ó. E ela falou que estavam todas lindas. Obrigada. A Rosalba, deixa a Veridiana falar uma... Nós estávamos no salão da Glaucia, que é a Glaucia que faz as nossas maquiagens, né? E nos arrumamos... Glaucia e a Kelly. É, exatamente, desculpa. A Glaucia faz o nosso cabelo e a Kelly faz a nossa maquiagem. Aí nós estávamos lá e eu vi uma gargalhada gostosa na outra sala e eu disse, deixa eu ir lá. Ver quem é. Quem é a dona dessa gargalhada gostosa? E a Rosalba. Não está adiante a gargalhada. Linda, querida. Conheci ela hoje. Deve ter uma autoestima elevadíssima. Isso, elevadíssima. Ela tem uma cara de feliz. É uma pessoa de bem com a vida. Isso, isso. E nós falamos que a gente estava vindo para o programa para ela assistir e que a gente ia mandar um recadinho para ela. Então, beijão. Foi um prazer conhecê-la e a sua gargalhada contagiou. É verdade. Todas nós. Então, essas pessoas vêm bem a calhar. São essas pessoas assim, ó... Que é bom ter por perto, né? Isso. Que nos fazem bem. E sabe que uma atitude contagia exatamente. Não interessa se estava maquiado, se não estava. Nem sei que roupa ela tinha. Nem sei que nada. Mas assim, ó... Me contagiou aquele sorrisão e aquela gargalhada maravilhosa. É isso aí. E aí, isso que é legal, né? Nas pequenas coisas. Coisas. Coisas, né? Sim, sim. Então, a gente vai agora para mais um breve intervalo comercial. E a gente volta em seguida para o nosso último bloco com o tema autoestima da mulher. Fiquem conosco. Quanto vale a sua saúde? Para você que quer dar um basta nos problemas como coluna, artrose, artrite, gastrite, intestino preso, cálculo renal, asma, depressão, trombose, diabetes e muitos outros. Equalizador Água da Vida. Há 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interne. Móveis e decorações. Sabor e aconchego é no Espaço Prisma. Músicas, convidados e bom humor. Benaz, toda quinta na Conecta Mais. Tabacaria Número 1, em um novo local, com estrutura e atendimento eficiente te esperando. Pague suas contas na Tabacaria Número 1, Rua Flores da Cunha 630, próximo ao Sicredi Central de Nova Prata. Para mulheres de atitude, a Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Conheça a SIC Idiomas, com metodologia exclusiva e apoio do material de Cambridge. A SIC Idiomas atua desde 2003 no mercado de línguas, sendo referência em qualidade e trazendo o que há de melhor para seus alunos. Escolas em Nova Prata, Guabiju, São Jorge, Protássio Alves e Veranópolis. SIC Idiomas. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Esse é o Expresso Meio Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Mulheres da Conecta Mais. Hoje o assunto está muito interessante, estamos conversando sobre a autoestima da mulher. E quem não gostaria de ter uma elevada autoestima? Todos nós, não é? Mas nem sempre isso é fácil de se conseguir. Então, nós estamos conversando com a psicóloga Carine, que está aqui para nos passar algumas dicas de como as pessoas podem, Carine, melhorar a autoestima. Porque a gente sabe que a autoestima é uma coisa que a gente tem que praticar, né? Não é cultivar, é um exercício. Uma prática, né? Não é só a gente chegar na frente do espelho e dizer, sou poderosa, te amo, sou linda, maravilhosa. E a gente já vai sair com esse sentimento. Porque é uma questão de mudar os nossos sentimentos, né? E isso não é tão fácil assim, né? Então, eu gostaria que você colocasse assim, de que forma a gente pode melhorar a nossa estima? Certo. Sentimentos, eu acho, e hábitos também. Tem relação à mudança de hábitos. Eu acho que um dos primeiros, a primeira dica é não se comparar, né? É criar um estilo de vida próprio que tenha a ver consigo mesmo e ter a coragem para assumir esse estilo de vida, sabe? Não tendo um modelo, porque a gente vive numa época que... Padronizada. Exatamente. Padrão. Eu acho que essa é a palavra. Padrão de beleza. Padrão de beleza, padrão de conduta, né? Então, é tu ter um estilo de vida próprio e tu seguir aquilo com coragem, com determinação, sabe? E eu acho que isso ajuda muito na autoestima. Se aceitar do jeito que tu é, a tua natureza. Pra isso, a gente precisa entrar num processo de autoconhecimento, porque muitas pessoas não se dão conta de quem elas são. Então, assim, é preciso trabalhar esse autoconhecimento pra saber em qual estilo de vida eu me... Acho que é a chave, né? É. Acho que é a chave pra todas as outras coisas que se referem à pessoa é o autoconhecimento, né? É, o autoconhecimento. E pra isso também existem as técnicas, as terapias, né, Karine? Existem, existem muitas técnicas, assim, principalmente na terapia cognitiva comportamental, que é a minha formação, eu não falei no início. Existem muitas técnicas, mas eu gosto de usar muito a minha intuição com a cliente, sabe? Porque daqui um pouquinho a técnica não supre aquela necessidade dela, sabe? Então, eu gosto de cada caso um caso. Sem dúvida, sem dúvida. Cada caso é particular. Fala, Roberta. Karine, a gente tá aqui, então, com a Thayane Ferretto perguntando sobre o estímulo. Um estímulo em excesso ajuda ou prejudica? O estímulo em excesso? É isso, né? É. Depende do caso do estímulo, né? Se for o estímulo do elogio, o elogio, ele tem que ser sincero, né? Ele não pode ser um elogio por elogiar. Só querer agradar a pessoa, né? Exato. Então, assim, se for um estímulo no caso do elogio, né? Ele tem que ser verdadeiro. Para que a criança ou a pessoa entenda que aquilo é do coração, sabe? Que não é da boca para fora, né? Então, eu não entendi muito bem a pergunta, mas acho que ela quis falar nesse sentido. Seja nesse sentido e talvez ela esteja se referindo ao estímulo da mãe para a filha, eu imagino. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Como a mãe tem que estimular a filha ou elogiar a filha? Aham, aham. Quanto mais estímulo, quanto mais atenção tu der para essa criança, quanto mais tu tiver um olhar atento e amoroso. Eu acho que o amor é a chave. Exatamente. Tudo que é feito com amor tem um retorno benéfico, né? É, isso. Então, ali tem um estímulo e um estímulo verdadeiro. Sabe? Eu tenho uma pergunta que está batendo aqui, que eu quero fazer porque eu não sou mãe de filha. De menina. Vocês são mães de meninas, né? Nada pessoal. Mas assim, eu vejo, eu sempre digo no alto dos meus quase 60 anos, eu vejo, assim, muita mãe de menina querendo se comparar a filha. Competição. Quando vocês falaram em competição, quando vocês falaram em comparação, entendeu? Tem muita mãe, né? Bonita. Porque eu acho que todo mundo está na flor da sua idade. Certo. Entendeu? Certo. Todo mundo tem o seu auge e o seu declínio, entendeu? Assim, todo mundo foi lindo, maravilhoso um dia e nem se dava valor, né? A grande maioria nem se dava todo valor. E aí vê as meninas crescerem lindas no auge da juventude delas e querendo se comparar. Certo. Querendo quase que competir com as filhas, Karine, isso é muito triste, né? É não aceitar que o corpo vai se deteriorando. Certo. Não aceitar... Que a vida passa pra todo mundo, o tempo, aliás, passa pra todo mundo. E eu acho que, eu acho não, é o maior indicador das ansiedades hoje em dia, é a gente não entender o processo de que a gente vai morrer. Certo. Certo. Sabe? Um dia nós vamos morrer. Então, a gente todo mundo fica super ansioso porque não entende isso. E aí existem aqueles valores que são os valores eternos e os valores que morrem com a gente. Isso aí. Muito bem. Então, o dinheiro, a beleza, a saúde morre com a gente, né? E os valores eternos que vão ficar depois que a gente morrer, o que que vão falar? Isso eu trabalho muito em terapia. Principalmente com mulheres que têm essa autoestima abalada por conta da imagem. Ferida. Autoestima ferida, né? Isso. Porque todo mundo foi bonito, foi lindo um dia em alguma fase da vida. É. Mas a beleza não se perpetua. Exatamente. Por mais pitanguis que existam por aí, por mais técnicas e tudo que todo mundo recorde a elas e todo mundo tem mais o que fazer, se sentindo feliz. Mas exatamente, o tempo vai passar indiscriminadamente. Para todo mundo. Então, essa comparação com a filha, ela prejudica muito a filha, né? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E a mãe que não está aceitando um processo natural, que é da natureza do ser humano. E gera uma ansiedade para todo mundo ali, né? Gera um sentimento ruim para todo, para as duas, enfim. Porque acaba trocando inversão de valores. Exato. Exato. Você querendo se comparar com a filha, você perde a tua posição de mãe, né? Exato. Porque existe uma hierarquia. Eu ia falar agora que mãe é mãe e filha é filha, né? Isso aí. Essa hierarquia não pode ser perdida, né? Perfeito. E eu até queria colocar a questão da autoestima, às vezes, ela é confundida com o consumismo, né? Que a pessoa pensa, ah, para ter uma autoestima, eu tenho que comprar um melhor sapato, melhor bolsa, me vestir bem, estar maquiada, enfim. Só que ela é muito além disso, porque ela trata o nosso interior. Exato. Né, Karine? Isso, e daí a gente volta a falar dos valores, né? Esses valores eternos e os valores que morrem com a gente. Então, assim, quando eu foco a minha autoestima em questões externas, né? Isso tudo eu não vou levar, né? Legal isso, Karine. É muito além daquilo que a gente vê no espelho, né? A autoestima. Eu acho que a Roberta quer fazer uma colocação. Fala, Rob. Então, só compartilhando com vocês, assim, show ver o que você estava colocando agora, sobre essa coisa de se comparar com a filha, ou então, para a autoestima está lá em cima, eu tenho que consumir de tudo. Mas uma das coisas que eu acho que é o primordial, assim, é a gente ter um cuidado de passar para as nossas filhas a beleza interna, que é isso que fica, né? Elas se compararem conosco com a beleza interna. A gente, independente do que a gente já foi, o que já está sendo, enfim, da beleza, o casco, como diz a Tânia, o casco morre, todo mundo vai morrer um dia, vai cair tudo e era isso. Mas o que tu tem, a tua essência, a tua essência é tua para sempre e é isso que tu tem que passar para a tua filha, para o teu filho e para as gerações de sobrinhos e de primos e de amigos que tu tem perto de ti. Porque eu acho que essa beleza interna, a gente não pode deixar morrer, tem que perpetuar. Eu olho para o... eu penso na minha avó, eu olho para a minha mãe e assim eu vou vendo que tem coisas que hoje eu penso, meu Deus, eu preciso ainda pegar isso da minha mãe que eu ainda não peguei. Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer hoje. Não sei se tu concorda comigo, Karine, não sei se eu estou no pensamento certo, mas é o que eu imagino, assim, que eu quero deixar para minha filha, sabe? E para o meu filho, que eles tenham alguma coisa para se orgulhar, para se espelhar na mãe deles, de forma não o casco e sim a essência. Exato, exatamente. Esse é o legado que a gente deixa enquanto pessoa, né? Outro dia eu li uma frase que dizia assim, que quando a gente morre, a gente não escolhe nem a roupa que a gente vai. E é verdade. A gente não leva nada. Nada e não escolhe nem a roupa. A não ser que deixe escolhido antes, né? Ah, sim, claro, claro. Um detalhe, um deixar escolhido antes. Não, e falando em frases, e eu gosto muito de ditados e frases. Adoro. Eu também, porque eu acho assim que existe muita sabedoria por trás dos ditados. E, enfim, que fala da história da comparação, que a gente fica se comparando, se diminuindo perante outras pessoas, que é comparado com o jogo de xadrez, que o rei e o peão, no final, vão todos para a mesma caixa, né? No final do jogo, não importa quem ganhou, quem perdeu, quem se sobressaiu ou não, mas eles são guardados na mesma caixa. E é isso que, às vezes, a gente tem que lembrar, né? Muitas vezes a gente esquece. Mas eu quero voltar ainda, como a gente pode melhorar a autoestima. Nas dicas, né? Nas dicas. Além de não se comparar, de não se vitimizar. Tá. Que mais a gente conversou. Eu gostaria que tu colocasse mais. Tá. Eu assumi a autorresponsabilidade, né? Eu sou responsável pela minha vida. Eu sou capitão do meu barco. Eu escrevo a minha história. Eu que escrevo a minha história. Hoje eu estava assistindo também um filme com as meninas, que o cara morreu e ele teve a oportunidade de ver a vida dele, sabe? E aí ele se deu conta de que a vida dele era uma ilusão, né? Então, assim, é isso, né? De tu ter uma vida que seja condizente com os teus valores. Principalmente. É. Isso com a tua história, né? Exatamente. Tu se ligar à tua história. Ser autêntico. Ser autêntico. Porque não tem coisa mais bonita numa pessoa do que ela ser autêntica. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Porque aí, você sendo autêntico, você descarta todas as outras máscaras. Não essas que agora a gente está tendo que usar. A branda. Mas as máscaras que você usa durante o dia, durante a tua vida. É verdade, né? A autênticidade. Você elimina mentira, você elimina trilhões de coisas. É verdade, né? Karine. E se falando em autoestima da mulher, outra palavra que está muito em alta é o empoderamento. E a gente falou aqui sobre esse empoderamento da mulher. Não seria também uma dica de melhorar a sua autoestima você ajudar a empoderar outra mulher? Que não é comum a gente fazer isso, mas dar um elogio do jeito que você falou. Um elogio real. Certo. Ah, isso é muito legal. Que bom que tu trouxe isso. Porque nós, enquanto mulheres, a gente tem o poder. Nós sentimos o amor real e verdade. Não que o homem não sinta, ele sente. Mas nós temos o poder de gerar. Então, a gente sente o amor de uma forma diferente. Exatamente. E aí, nesse sentido, eu acho que nós também temos o poder de unir, não de separar. Então, assim, quando eu estou na frente de uma outra mulher, eu preciso ter essa empatia, esse olhar amoroso, essa coisa de tu agregar, de tu trazer. Porque a mulher rivaliza muito. Competitiva, né? Nós seguimos conversando. É por isso que eu coloquei. Sobre isso. Porque eu digo, as mulheres, elas olham para outra mulher sempre como uma rival. É. Elas não podem dizer que, como você está linda nessa roupa, veridiana, teu cabelo é maravilhoso. Isso. Aliás, eu vivo enchendo o saco dela, tá? Vou dizer aqui em rede nacional, que eu digo assim, ela tem... É bem eu, né? É isso aí. Eu digo assim, ver, e tu tem que mostrar esse rosto, você tem que mostrar o teu sorriso, você tem que mostrar o teu... Né? Tira esse cabelo do rosto. Entende? Não que eu, eu, eu. Mas eu digo assim, ó. Eu já estou te obedecendo. É, viu? É, olha só. Olha ali, ó. Que eu nunca usava. É. Influência. Influência da Tânia, sério. Sério, influência da Tânia. Olha ali, viu? Mas daqui um pouquinho, assim, se ela, isso também tem o poder da comunicação. Sim. E ela sente que é autêntico. Eu sei, é exatamente isso que eu quis falar, assim. Eu não estou dizendo pra ela, assim, põe o cabelo pra trás que eu te acho mais bonita, porque ela vai ficar mais feia e ela vai aparecer. E eu vou aparecer melhor aqui. Não. Entende? Ela sente que isso é veri. Verdade. Olha, ela fica documentada aqui. E eu nunca tinha feito, né? E aí a Tânia... Não, mas é verdade. Tem que mudar. 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 Mas é bem isso. A mulher tem dificuldade, né? Tem dificuldade. De elogiar a outra mulher. Isso. Então, eu acho até que nos dias atuais tem essa linha, assim, do empoderamento feminino, né? Da mulher, ajudar a outra mulher. Então, eu acredito que está acontecendo uma mudança em relação a isso. Uma mudança bem benéfica. Claro, porque quando você define e coloca dentro dos potinhos, você diz, pá, não sou só eu que penso assim. Então, quer dizer que é um comportamento, então vamos mudar, vamos ser diferentes. Na verdade, é isso aí. E era o que a gente vinha falando primeiro, né? Que perfeito não existe no universo, né, gente? Eu acho que todas as pessoas têm uma dificuldade em uma área da sua vida. Então, perfeito, ninguém é. O que a gente tem que fazer é ressaltar as nossas qualidades. Exato. Né, Karine? Me corrija se eu estiver errada. Exato. Exato. Eu acho que também não é porque a gente está aqui falando sobre o assunto que daqui um pouquinho a gente não tem os nossos problemas com autoestima. E aí, assim... Somos humanos. E o mais legal de tudo isso é que quando a gente conversa a respeito, né, por exemplo, eu como psicóloga e atendendo as minhas clientes, eu também vou me curando. Sem dúvida. Sabe? Então, quando tu está num trabalho de se expor, verdadeiramente tu se cura. Exatamente. Tu identifica no outro problema que você tem. Exato. Isso aí. Exatamente. Assunto interessantíssimo, mas nós estamos no final de mais um programa, Karine. E eu tenho que chamar a Roberta, que eu acho que ela quer fazer umas considerações finais. Fala, Rob. Eu adorei. Preciso começar aqui dizendo que eu amei, Tânia, saber de ti que nós estamos em rede nacional. Então, bem, realmente o teu cabelo está belíssimo. Obrigada, querida. Tem com a Glaucia, mas os carros desse escorregador de piolho. É rede nacional porque vai para o YouTube, né? Estamos usando um excelente tema, gurias, parabéns. E a Requimto em Sovai, eu sou suspeita, super fã da minha irmã. E falando, então, gurias, sobre elogiar, sobre um elogio autêntico, eu acho que realmente a mulherada precisa, sim, aprender a respeitar. Primeiro lugar, eu acho que é respeitar uma outra e ter mais empatia, saber elogiar. Se a sua amiga está gordinha e está feliz, gordinha, que bom. Se tu te sente muito magra e, enfim, vai atrás, cada um vivendo da sua maneira, respeitando o outro, eu acho que é a melhor coisa que tem. E sabendo elogiar. Dar elogio, eu acho que é a melhor coisa que tem. Óbvio, como diz a nossa psicóloga, Karine, quando for verdadeiro. Mas, elogiar, eu acho que é uma coisa que faz bem, tanto para quem elogia, quanto para quem recebe. Então, eu vou ficando por aqui. Vou deixando um beijo enorme para vocês, porque eu estou vendo que o programa está quase no final. Eu vou deixar um beijo enorme para vocês. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira. Obrigada, Rob. Beijo. Karine, então, chegando ao final do nosso programa, a gente gostaria de te agradecer muito. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. As tuas colocações foram incríveis. Eu acredito que ajudaram muita gente. É uma pena, lamentável, que nós não temos muito tempo, né? E quatro mulheres falando ao mesmo tempo. Então, o tempo é menor ainda, né? Com certeza, com certeza. Então, a gente agradece muito a tua participação no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço a vocês. Vocês foram super carinhosas comigo. Me deixaram super à vontade. Não é um espaço que eu tenho o costume, então, é um ambiente meio aversivo para mim. Mas eu me senti super à vontade. A equipe também me recebeu super bem. Obrigada. A gente que agradece. E talvez a gente se encontre num próximo momento para conversar mais sobre... Com certeza. Ou num outro assunto. Tu quer deixar algum contato teu, Karine? Tem o meu telefone, que é o WhatsApp, né? E se alguém quiser aprofundar o assunto, então é 9185-5652. E tem as redes sociais, que o pessoal aí da Conecta tá postando, né? Isso. Então, vai aparecer ali os meus contatos, as redes sociais. E eu posso deixar um recadinho? Pode. Deve. Mulheres. Então, assim, 2021, vamos focar na nossa autoestima, na nossa valorização pessoal, no nosso amor próprio. Eu sei que tem mulheres incríveis assistindo a esse programa, né? E com as suas histórias e com os seus valores. Então, assim, se sinta maravilhosa sendo quem tu és, né? Eu acho que esse é o recado. Muito bem. Muito bem. Perfeito. Cada um sendo o que é na sua essência. Exato. Deu. Isso. Então, a gente chegou ao final de mais um programa Mulheres da Conecta Mais. E eu vou lembrar de agradecer os nossos apoiadores, as lojas Beneduzzi, interno, imóveis e decorações, a Gisele Caletti Boutique, que me veste. Um agradecimento especial à Luana, pelo atendimento carinhoso que ela sempre me proporciona. A SIC Idiomas, o Espaço Prisma, a Tabacaria Número 1, o Equalizador Água da Vida, a Cláudia Storr e a Tânia, então, eu não disse, veste Beneduzzi, né, Tânia? Isso. As atendentes de lá são queridas, carinhosas. Eu chego a me sentir até constrangida. Elas são maravilhosas, né? Então, assim, um abraço carinhoso para elas. Legal. Um feliz ano novo. Aham, legal. Então, o programa fica por aqui. A gente espera todos vocês na próxima quarta-feira com mais um tema interessantíssimo. Fiquem todos com Deus. Cuidem-se. Muito obrigada pela audiência e pela companhia desta noite. Beijão grande. Tchau. 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 Tchau.